Esse acidente não foi agora, esse acidente foi ontem, do meio para o final da tarde. Já tem mais de 12 horas a carreta aí também, então de brincadeira, né? Olha, vamos ver agora o que moradores lá da cidade de Cascavel fizeram para protestar contra os buracos nas ruas. Ê, Fidel, a prefeitura esqueceu aí da turma, deixou o buraco, mas a manifestação foi bem interessante, a gente já viu pescaria, mas desfile de moda para poder protestar contra buraco, eu nunca vi. Esqueceu já faz alguns dias, né? Porque os moradores indignados aí com buracos nas ruas decidiram protestar de uma forma bem criativa, vocês vão ver aí nas imagens, eles concretaram um manequim, pelo menos colocaram ali um colete com faixas refletivas nesse manequim para que ele pudesse ser visto pelos motoristas a alguma certa distância, né? Esse caso aconteceu no bairro Guarujá, os moradores chegaram a tapar o buraco com cimento, mas aproveitaram também e concretaram esse manequim aí no meio da rua. Nas últimas semanas daquela chuvarada toda, a cidade de Cascavel foi bastante prejudicada por conta das águas que danificaram o asfalto ao longo de toda a cidade. A prefeitura ainda não teve tempo, não conseguiu, não sei, para resolver todos esses problemas e aí os moradores estão se manifestando aí, protestando de forma correta, claro, né? E outras ocasiões que aconteceram nessa semana também, teve moradores que chegaram a plantar até uma bananeira nos buracos ali para sinalizar o buraco, também chamar a atenção da prefeitura. Por enquanto, a prefeitura não se manifestou a respeito deste caso aí, porque isso foi registrado ontem à noite. Provavelmente, nesta manhã, deve ter alguma resposta, Riva. A gente não fez e agora está passando vergonha? Talvez a resposta tinha que ser essa, né? Ih, rapaz, a gente não fez e agora está nessa vergonheira danada aí, o pessoal protestando. Direito da população fazer o protesto, né? Direito. Só você que vai passar por aí, tome bastante cuidado. A gente deu a localização para não bater no manequim desse também aí, principalmente quem está passando de moto e tal, pode ser até um risco grande. Mas o povo usa da criatividade para protestar. Sabe o que parece? Que algumas prefeituras, nesse período eleitoral, para conquistar voto, para quem o prefeito gosta, esqueceram de administrar a cidade. Se preocuparam com a eleição e esqueceram do povo. Só isso. Essa é a impressão que a gente tem em muitos pontos por aí. Sete horas e cinquenta e quatro minutos.